Música 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 Olha o cumprimento dos cavaleiros Música Olha o sarandeiro pessoal Música 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 Olha o garçamento dos cavaleiros Olha o passeio dos namorados. Olha a bola. Olha o pai da moça. É mentira. O passeio das damas. Passeio das damas. Passeio das damas. Olha o caminho da moça. Olha o caracol. Passeio das damas. Passeio das damas. Amém. 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 E olha o grande baile pessoal, vamos arrastar o pé. Olha a troca de damas. Olha o caminho de caça. Olha a despedida. O tempo, o tempo, o tempo, a tempo, o tempo, a tempo. Olha o tempo, a tempo, o tempo. Olha a troca de musculpa. Olha a troca de musculpa. Olha o tempo. A tração é muito mais difícil.